Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Dois milhões de pessoas morrem por ano em acidentes de trabalho. Pesquisadores lançam glossários sobre termos da zona costeira paraense. Igreja de Belém celebra a solenidade de Corpus Christi. Hoje é quinta-feira, 4 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre segurança no trabalho. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, dois milhões de pessoas morrem por ano devido a enfermidades relacionadas ao exercício da profissão. Por isso, medidas para garantir a segurança podem evitar fatalidades. A cada ano, a construção civil realiza inúmeras obras pelo Estado. E para que todo o trabalho seja feito com segurança, há um rígido controle das empresas de engenharia para que todos os equipamentos individuais e coletivos estejam de acordo com as normas e que realmente sejam usados. Hoje a segurança, a melhor forma de se trabalhar com segurança, simplesmente é a gestão hoje que é feita pelas empresas, que passa desde os treinamentos, o uso adequado dos equipamentos de proteção, individual e proteção coletiva, né? Ou seja, são a base para a segurança, mas a gestão é a principal delas. Segundo este técnico em segurança, há várias profissões de riscos, principalmente as que envolvem altura. Mas o cuidado e atenção parte da empresa e do próprio trabalhador. O profissional que hoje trabalha na indústria da construção, né? Vamos dizer assim, os operários, né? Ele tem os equipamentos como uma forma de proteção e o uso dele de forma adequada, sem dúvida nenhuma, é o que mais vem se tornando uma forma eficaz de trabalho com segurança, né? Vamos voltar ao trabalho em altura, por exemplo. O cinto de segurança, né? Um bom sistema de ancoragem, onde o trabalhador se encontra, vamos dizer assim, fixo, né? Num trabalho em altura, o cinto, o paraquedista, o capacete, o óculos de proteção, sempre são uma proteção adicional ao trabalhador. A região norte apresentou um número com 31.275 acidentes de trabalho, tendo para a líder desse ranking com 12.149 acidentes. Mesmo sendo altos, esses números foram reduzidos em relação a 2012, quando foram registrados 12.530 casos de acidentes. Para aqueles que trabalham em condições de risco, o medo é superado com a experiência. A gente vem de um período muito longo, então isso nos dá uma certa segurança e a gente vai adquirindo responsabilidade no decorrer do tempo, né? Dentro do nosso trabalho, então isso, a gente depende muito dos nossos equipamentos, do EPI, né? em estar em bom estado, em boas condições e o próprio funcionário, ele ajuda para isso, que isso venha a acontecer, porque depende muito da boa qualidade desse equipamento. É uma convivência do dia a dia, né? Não só no canteiro de obra, como se você vai sair na rua, né? Existe esse risco, mas dentro do canteiro de obra não é bom nem pensar nisso, né? A gente tem que prevenir, para que não aconteça nada e se concentrar no trabalho, né? Que vai dar tudo certo. É uma questão de concentração só. Ficar atento aos equipamentos de segurança garante a melhor qualidade de vida para os trabalhadores. A gente agradece muito, né? Os técnicos de segurança, o pessoal que formam a segurança, que eles informam a gente direitinho, né? Como usar e ficam insistindo todo dia, né? Principalmente para a família do trabalhador, né? Ou seja, aquele trabalhador que vem hoje, né? Para um canteiro de obra, para uma indústria, é voltar do mesmo jeito que ele chegou aqui na obra, né? Então, isso é uma importância imensurável para a família, né? O nosso tempo é marcado pela velocidade da comunicação, pela comodidade oferecida pela utilização da tecnologia e pela vontade de estar sempre conectado. Com o aumento do uso das novas tecnologias, mídias sociais e redes de comunicação, os cuidados redobram para não permitir que crimes aconteçam. Nesta reportagem, você vai saber quais as principais modalidades desse crime e como preveni-los. Com o celular nas mãos, a informação chega em tempo real. A foto que você acabou de tirar, o local onde está e o que está fazendo. Através das mídias sociais, cada vez mais expomos nossa vida na internet. O que você faria se alguém te parasse na rua e perguntasse onde você mora, quem são seus amigos, quais os seus locais preferidos, onde você trabalha e mesmo quanto ganha? Provavelmente, você iria achar estranho e até ficar com medo, mas pode não perceber que essas informações podem estar dentro da sua rede social. Manter privacidade na internet é difícil, mas deve ser uma preocupação, alerta este especialista. A super exposição é um risco. Os riscos são diversos, e esses riscos não se resumem, não se limitam ao ambiente virtual. Muitas pessoas estão utilizando essas informações que a gente posta espontaneamente fora da internet. Isso não é tão atual assim, mas a própria lei ainda está indo atrás, se aperfeiçoando para dar conta desses dois ambientes, do virtual e do que é gerado no virtual para fora dele. A informação online não tem barreira geográfica e pode ser acessada por milhões de pessoas. Por isso, cuidado com o que você divulga. Então, é muito maior os benefícios do que os malefícios. Mas você facilita o crime quando, por exemplo, você, por curiosidade, abre um spam no seu próprio e-mail. Acesse essas fotos, seu nome está no Serasa, coisas do tipo para te dar curiosidade, ou mesmo sobre a vida de pessoas famosas, você abre esse spam. Então, descarta. Spam é spam, não abre isso. Você vai, tem bancos, uma série de instituições que não mandam essas correspondências. Então, é melhor consultar por outros meios essa instituição do que você já abrir um spam. Outra dica importante é mudar as cenas periodicamente, principalmente de e-mails e redes sociais. Não é necessário ficar paranoico com a confidencialidade de suas informações na internet, mas todo cuidado é pouco com a sua segurança. A tradicional festa em homenagem a Santo Antônio do município de Alenquer, no oeste do Pará, iniciou esta semana. A programação foi aberta com o sírio que percorreu as ruas da cidade. Este ano, a festa tem como tema como Santo Antônio sejamos missionários na igreja e na sociedade. As festividades devem durar 13 dias, reunindo os fiéis, visitantes e turistas da região. Hoje, muita gente compra as hortaliças em supermercados e feiras livres, mas é possível preparar receitas com vegetais cultivados em casa e nem precisa de muito espaço. Espaços grandes ou pequenos não são um problema quando o assunto é a horta caseira e comer verduras e legumes colhidos na hora não é privilégio de quem mora no interior. É possível ter sua própria plantação em casa ou no apartamento. Para que o plantio de uma horta caseira dê certo são necessários alguns fatores. Primeiro, escolher o lugar da casa adequado para esse plantio um lugar que tenha entrada de luz. A partir desse momento decidir que hortaliças você gostaria de plantar. Dúvida resolvida parte-se então para uma terceira etapa, preparar o recipiente que receberá essas hortaliças. Uma pessoa quer ter uma horta caseira em casa. Então a formação da horta nasce por fatores básicos. A pessoa deve ter um ambiente que propicia entrada de luz. A partir do outro ponto a gente tem que ter um recipiente. Se essa pessoa tiver uma área que tenha solo descoberto em casa ali pode ocorrer a formação de uma horta. Se ela não tiver um apartamento em algum outro lugar até dentro de uma própria empresa que favoreça aquela entrada de luz ela pode trabalhar com recipiente. Tendo esse recipiente ela pode formar a horta. Os recipientes podem ser os mais variados desde jardineiras e vasos de plantas até garrafas pet telhas sem uso e copos descartáveis. E cada recipiente pode ter mais de uma espécie de hortaliça. Nesta jardineira por exemplo o Ítalo montou uma pequena horta. Primeiro colocou o seixo para a drenagem da água. Depois colocou o substrato e plantou cebolinha, chicória, sementes de cheiro verde e alface. O cuidado agora é só em irrigar a horta no início do dia e no final da tarde de forma moderada e observar todos os dias a horta até o momento da colheita. A colheita ela vai depender da espécie em si. Tem espécies que apresentam em termos de 40 dias já estão prontas para a colheita. A questão do aspecto visual da planta isso é bem característica. A planta ela vai ter que manifestar um vigor que seria esse vigor. A planta ela está intacta algumas hortaliças elas têm algum verde bem intenso não apresentar mau cheiro às vezes ela tombando já pode ser sinal de algum problema que foi ocasionado. Pode ser do solo pode ser por excesso de água pode ser praga então são diversos fatores que podem fazer com que a minha horta em casa não der certo. Mas se trabalhar que essas hortaliças são fundamentais desde o começo como um bom substrato irrigar diariamente visualizar a planta diariamente com certeza no final a planta vai estar pronta para ser consumida. Na horta caseira é possível plantar jambu rúcula caruru salsa cheiro verde espinafre manjericão pepino pimentinha chicória diversas espécies de hortaliças para garantir uma boa salada ou um tempero à comida. A importância da horta ela nasce pela necessidade da questão da saúde da pessoa as hortaliças elas são os componentes principais em termos da própria nutrição da pessoa e promover aquela famosa resistência na saúde da pessoa em termos disso também a questão da culinária as hortaliças elas promovem um sabor diferente à comida então a pessoa torna a comida mais gostosa mais saborosa até o ponto de apresentar dar uma característica diferente naquela comida mas as hortas caseiras não melhoram apenas a alimentação são também uma terapia contra o estresse diário ter uma horta em sua casa vai muito além da questão de consumir do consumo da questão de saúde é a questão também da pessoa ter uma atividade se focar às vezes a pessoa pode estar estressada do dia a dia cansada fazer aquele exercício ajuda muito a própria pessoa e agora vamos falar de saúde cuidar das unhas é sinal de preocupação com a estética mas ter cuidado também com a higienização adequada dos materiais utilizados é essencial antes de iniciar esse tipo de procedimento em salões de beleza as unhas são compostas por queratina uma proteína que propicia a alimentação de fungos que causam desconforto e são um dos principais problemas presentes nas pontas dos dedos de muitas pessoas o problema mais frequente são basicamente dois um é a parte de fungo na unha que isso aí é bastante comum e o outro unhas encravadas que é o que a gente tem mais as micoses nas unhas são cada vez mais frequentes principalmente hoje quando as pessoas passam quase o dia inteiro de sapatos fechados mas os fungos não surgem nas unhas por acaso eles precisam ser colocados ali em relação aos fungos o fungo é inoculado de alguma maneira então quando você usa uma tesoura contaminada material de manicure contaminado com fungos que uma pessoa anteriormente a você usou aquele material quando você vai a algum lugar manicure que a esterilização do material não é feita do modo adequado aí pode haver realmente a inoculação do fungo na unha além das micoses outro problema comum são as unhas encravadas que causam muitas dores em relação ao canto de unha é um pouco mais complexo normalmente as pessoas também em casa mexem com tesoura com material inadequado esse material às vezes está contaminado aí pode ser por bactéria também inocula ali o organismo começa a reagir reage tanto em relação às bactérias quanto em relação à própria tesoura que encosta no tecido ali naquele local então essa reação forma tecido novo com vascularização nova aquilo ali fica sangrando infecciona e aí se forma a unha encravada para você sair disso às vezes é complicado então tem que usar medicamentos e posteriormente em alguns casos se vai para cirurgia os problemas surgem principalmente pela falta de cuidado das pessoas a utilização de materiais compartilhados e a falta de informação o tratamento é demorado mas existe no caso dos fungos o tratamento é de longo prazo porque o fungo se alimenta de queratina e a unha mais de 95% da unha é queratina então ele está no lugar adequado é um tratamento de longo prazo e que requer realmente que a pessoa venha e faça um acompanhamento adequado às vezes você pode fazer medicamentos tópicos e medicamento tópico para fungo na unha tem que ser esmalte porque ele penetra bem não adianta você usar loção creme porque não vai entrar na unha e não vai resolver o problema então esmalte para o tratamento tópico e você pode fazer tratamento sistêmico então tem medicamentos para serem usados por via oral que também são bastante eficazes em relação a essa patologia mas todos eles são tratamentos de longo prazo são tratamentos são tratamentos e todos eles são tratamentos